E aí pessoal, tudo bom com vocês? Comprei esse engate aqui, esse rabicho que está lá no Vectra, no modelo 2007 E tive alguns problemas e tive que pensar em soluções E hoje eu vou trazer para vocês já as soluções, como fazer para fixar esse equipamento aqui no seu carro, no seu Vectra Sedan E mais, vou falar também se é legal ou se não é legal, se é permitido ou não você instalar esse equipamento aqui no modelo do Vectra Lembrando que alguns carros, como o Corolla por exemplo, você não pode instalar esse aqui porque pode gerar multa e a pressão do veículo Ok? Então não saia daí, vamos para o vídeo agora Bom pessoal, vamos começar esse vídeo falando sobre a legislação Será que é permitido o Vectra usar esse equipamento? Sim ou não? Bom, vamos lá Onde você encontra essa informação? Essa informação pessoal, está escrito no manual do seu carro Mas como aqui no caso do Vectra eu dei muito trabalho para encontrar, porque está em letrinhas miúdas Ao contrário do que por exemplo, no manual do Corolla Os carros da Toyota, da Honda, da Ford Alguns carros que não podem usar esse tipo de engaste, vem especificando com letras maiores no manual Dizendo lá que é proibido você usar engaste de reboque ou transportar carretinha, etc Então eu esperava que fosse a mesma coisa aqui no manual, só que como esse é um carro já de 2007 Essa informação acho que na época não era tão relevante Os carros da Toyota, da Honda, a maioria deles, sem ser picape, tirando as picapes fora Sedã, hatch, sedã médio, a maioria deles não podem usar Os da Honda acho que todos eles, nenhum pode usar E o da Toyota, se eu não me engano, só o último modelo que está homologado Está adequado para usar esse tipo de equipamento O restante também não pode Ok? Então onde você encontra? Aqui, vou deixar para vocês aqui Está no manual, na seção 12, barra 4 aqui Nas especificações do veículo Aí você vem aqui, capacidade de tração de reboque Reboque sem freio, no caso que o Vector com motor 2.0, 8 válvulas Pode carregar aqui até 475 kg na carretinha E o reboque com freio Aquele reboque que tem o freio próprio dele Você pode levar até 1035 kg No caso do 8 válvulas Os 16 válvulas, que é 2.4, tem a capacidade ainda maior Que é 550 kg sem freio E 1185 kg com freio Essa é uma capacidade excelente, uma das maiores E se não a maior do mercado Dentre a categoria de hatches e sedãs médias Ok pessoal? Então aqui está a informação Se você tem o Vector sedã Saiba que você pode usar sim O rabicho e o engaste para reboque Bom, passado esse assunto Agora vamos falar aqui das dificuldades que eu tive Na hora de instalar esse equipamento Eu comprei ele pela internet A um preço melhor Esse aqui é um dos preços Nem o mais barato, nem o mais caro Mas eu acho que o melhor custo-benefício Muito boa a fabricação Material muito resistente Porém na hora de instalar lá Achava que era mais simples Eu tive alguns problemas E eu vou falar para vocês hoje Alguns macetes que eu usei aqui Para facilitar a fixação desse equipamento Aqui no carro Primeira coisa é que essa chapinha aqui Ela vem assim, ela vem lisa Essa aqui você coloca ela dentro da Dentro do chassi do carro Vou mostrar a vocês aqui Deixa eu Aumentar aqui a claridade Para pegar Então o reboque Um dos parafusos vai aqui Nesse buraco aqui Nesse orifício aqui Aí a parte de cima tem uma abertura também Porém aqui Essa chapinha vai aqui Por cima Com o parafuso para baixo E aí na hora de apertar Na hora de apertar isso Veio o problema Que isso aqui fica girando Em cima aqui E eu não Nenhuma chave que eu tinha aqui Eu consegui segurar a cabeça do parafuso Eu acho que tem que ser Uma chave especial Ou você entortar a chave Ou cortar o cabo dela Para você conseguir prender Aí qual foi a minha solução Eu soldei aqui Duas chapazinhas aqui E o parafuso encaixa aqui dentro E não gira Ele não vai girar Fica preso Aí você pode me perguntar Mas por que você não soldou O parafuso na chapa Eu não soldei Porque na hora de passar Naquela abertura lá Dá muito trabalho E às vezes até impossível Você passar ela com o parafuso junto Muito trabalho Então dessa maneira aqui não Você coloca a chapinha primeiro Coloca o parafuso Encaixa lá dentro E pronto Está resolvido o problema Esse engate aqui Deixa eu mostrar a vocês Ele vem com Quatro pontos de fixação Um é esse Quatro não, perdão Ele vem com seis pontos Um é esse Esse aqui E esse aqui Onde vai aquela chapinha ali E do lado de lá A mesma coisa Então são seis pontos de fixação E aí o primeiro passo Você tem que fazer Para instalar esse rabicho aqui Esse engate É você tirar o silenciador Da descarga Vai te ajudar muito Porém Dá para você instalar Forçando isso aqui para baixo Mas eu não aconselho Porque isso aqui pode Pode quebrar ali Pode danificar O seu escapamento Aqui no pé Se você forçar Pode até rasgar aqui Dependendo de como esteja O seu silenciador Então eu recomendo Que você retire Os parafusos ali Que segura O abafador aqui Retire ali fora Para você fazer a instalação Mas pessoal Não acaba por aí Tive também problema Em um dos parafusos aqui Que eu fiquei pensando Pensando a noite Como que eu ia fazer Para instalar O parafuso Eu vou mostrar a vocês agora Deixa eu ver se consigo ligar O flash da câmera Que aí fica Fica melhor né Então pessoal Vou mostrar a vocês agora Na prática Qual é o problema Da chapinha lisa Sem 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 isso aqui né Veja bem Essa Com o engaço lá A gente vê aqui ó O parafuso pega aqui É o que acontece Se eu soldo Esse parafuso aqui Ele não vai entrar aqui Mas nem que a vaca tussa Não vai entrar Porque assim Dá um trabalho danado Para não conseguir colocar Você imagina Se tivesse soldado Agora eu vou Mostrar para vocês Qual a melhor maneira Que eu encontrei De fixar isso aqui Que dá trabalho Mesmo assim Eu aconselho a vocês Se tiver uma lixadeira Cortar um Cortar aqui O Meio centímetro De cada lado Dessa chapinha aqui Que vai facilitar Talvez a sua vida Mas eu consegui Colocar ela inteira Assim mesmo Você vai aqui Coloca primeiro O parafuso Assim Coloca o parafuso aqui Esse parafuso é grande Para caramba Coloca o parafuso E segura ele lá Com a sua outra mão Aí você vem aqui Com essa chapinha Coloca o carro virado Para cima E coloca a chapinha A chapinha A chapinha está fácil A chapinha já entrou Está vendo E o parafuso caiu Aí ficou A chapinha está deitada Aqui Está vendo A chapinha está deitada Aqui E o parafuso E o parafuso está solto Agora vamos Encaixar o parafuso No furo Eu tentei Tudo quanto é maneiro Aqui Para que eu encontrei Mais fácil Foi assim Levanta a cabeça Parafuso Levanta a cabeça Parafuso Deita a chapinha Aqui Faz assim com ela Assim Assim com ela Para encaixar Aqui dentro Aí está vendo Isso aqui A chapinha ficou em pé A chapinha ficou em pé Na vertical Aí você vem Com o parafuso E encaixa na chapinha Encaixou Passou o furo Você vem deitando O parafuso Com a chapinha Pronto A chapinha está instalada No lugar E aqui não sai Não sai de jeito nenhum É bem firme Bem seguro Se você precisar De rodar a chapinha Ela também vira Está vendo Por que? Porque o furo Aqui que veio Nessa chapinha Ele não é Exatamente no centro Da chapinha Então tem um lado Que é mais estreito E tem mais largo Aí você vai ver Se precisar de virar Você consegue virar Ok? Ela encaixa Certo no chassi Não tem como Isso sair daqui Não Só se rasgar o chassi Então o primeiro passo Que eu queria mostrar A vocês é essa Já vai adiantar Muitos serviços Para você Se por acaso Você querer instalar Isso em casa Você faz Esse esquema Que eu fiz Para colocar Dessa maneira Aqui Ok? O outro ponto Que é relevante Muito relevante É esse parafuso Aqui Deixa eu mostrar A vocês Onde ele vai Aqui tem dois pontos De fixação Esse aqui Sem problema Está vendo? Esse aqui Sem problema Você coloca ele aqui Eu achei que Deveria ser no centro Esse aqui E não aqui na ponta Mas tudo bem Ele vai aqui E vai E quando você segurar Quando você botar O engate O rabicho Ele vai segurar aqui Vai tipo abraçar assim Ficar firme E não vai deixar sair Entendeu? Então não se preocupem Mas aqui não é problema O problema é aqui Esse outro furo aqui Aqui Como é que eu coloco O parafuso aí? Como é que eu vou segurar A cabeça desse parafuso? Talvez dá Para você colocar a chave Melhor Segura a cabeça não Segura a cabeça É de menos Ele não precisa Ter nada segurando Porque ele já tem Essa chapinha aqui E ele vai travar Lá dentro E você consegue apertar O problema é Colocar esse parafuso Como você coloca Esse parafuso aqui? Me fala Como? Esse aqui não entra aqui Pois é Eu passei A noite pensando Nesse aqui Até que descobri Uma coisa bem óbvia Bem simples Mas Que na hora Eu não Na hora eu não me toquei Para fazer isso aqui É muito simples Vou deitar aqui a câmera Olha só o que eu fiz Você vai pegar um Um fio Esse cabo de energia Qualquer grossura Vai fazer isso aqui Amarra aqui Enroça aqui na ponta Do parafuso Não enroça aqui no começo Que depois você não consegue tirar Enroça aqui na ponta Né Um tamanho que deve passar Desse pedaço Desse aqui Até aqui Aí você vai meter Esse parafuso aqui Esse parafuso Ó Você vai meter esse cabo aqui Faz uma pontinha nele aqui Ó Dá uma entortada nele aqui Tá vendo? Deixa eu mostrar Aqui ó Aí você vai Você vai procurar Aqui Você vai ter que Encontrar aqui O outro buraco É um jogo de paciência Coloca o dedo Quando você sentir tocando Passou aqui ó Aí você vai puxar Esse parafuso Aí já A pontinha já passou Aqui ó Deixa eu pegar um lecate Não sei qual o problema Deu que não quer entrar aqui Ó Ó O fio já soltou Vou botar aqui uma pouca Mas não precisa não Aí Bingo Você conseguiu passar o parafuso Aqui Ele vai travar Aqui ó Você pode Rodar aqui E apertar sem problema Pessoal Eu resolvi compartilhar Essa informação Porque eu não encontrei Em lugar nenhum No YouTube Onde se nasce A fixar Engaste de reboque No Vectra No Vectra Eu não encontrei Em lugar nenhum Então Você só vai encontrar Esse tipo de conteúdo Aqui no canal Proto de garagem Eu acho que só por isso Já merece um like Compartilhe aí o vídeo Com quem tem Vectra Porque isso vale muito A informação vale muito Então é isso É isso Vai colocar aquele parafuso Lá Da chapinha Coloca esse aqui E esse aqui você pode colocar na hora Na hora não Sem colocar antes Deixa ele na espera Aqui ó De todos eles Esse aqui é o mais Mais Sem sentido Que eu vi Na minha opinião Mas vai ficar seguro aqui Quando você conseguir colocar Eu não tirei aqui O escapamento ainda Você vai precisar tirar aí Ou dá para passar aqui também Você forçando aqui Se você forçar aqui Para baixo Dá também Mas qual o risco De quebrar seu escapamento Então eu recomendo Que você tire Esse abafador aqui Só o abafador Tem um parafusinho ali 17 Você tira esse parafuso Desprende da borracha E solta o escapamento Fica mais fácil para você Aí é só você Fazer a mesma coisa Do lado de lá Que vai Mas está pronta É só você Peçar ajuda a alguém Coloque o engate Aqui no lugar Parafuso Dá um aperto bom E aí é só fazer A instalação elétrica Eu vou instalar ele aqui Eu mostro para vocês Ele já pronto Não vou mostrar instalando Porque Para mim filmar isso aqui Eu vou ficar esbarrando Na câmera Eu não tenho rampa Estou instalando aqui Um carro na garagem mesmo Eu só aproveitei O desnível que tem da garagem Para fora Aí a bunda dele fica mais alta A parte traseira fica mais alta Mas se tivesse uma rampa Uma coisa assim Aí eu mostraria vocês fazendo Mas infelizmente não tem Então vou dar uma pausa no vídeo E já volto com ele pronto Beleza? Bom pessoal Então está aí Instalado já O nosso engate de reboque Todos os seis parafusos apertados Tudo no esquema Vou mostrar para vocês Por fora aqui Como é que ficou Está aí Ele fica bem próximo aqui Mas não chega A encostar A passar só uma folha De papel e de caderno Muito justo E está aí Quem gosta de fazer Os trabalhos em casa É um pouco De monte de obra Mas é assim mesmo Beleza pessoal? Espero ter ajudado Alguém aí Não se esqueça De deixar o like E se inscrever no canal Que dicas como essa aqui Você só encontra Aqui no próximo de garagem Um abraço Tchau